Aqui vem o Boom Shakalaka! O KC, foram todas as escolhas de draft de primeira rodada possíveis dentro da lei, dentro das regras da NBA, mais o Shea Giggles Alexander e o Danilo Gallinari. Vendo que o KC não está mais naquele momento de precisamos vencer agora, o Russell Westbrook, que já não é mais tão novo assim, ele já completou 30 anos, ele já não tem mais muitos anos nesse auge técnico e físico que ele vive nesse momento, ele pediu para ser trocado, a diretoria aceitou, e agora está começando um total rebuild em OKC. E vamos dizer que OKC relutou para começar esse rebuild, essa reconstrução. Quando eles perderam o Kevin Durant de graça na Off-Season de 2016, um ano depois conseguiram fazer uma troca centrada no Ola Depot, que não era a estrela que é hoje, pelo Paul George. Eles não deixaram o Russell Westbrook sem uma estrela por mais de uma temporada, e essa temporada inclusive ele foi MVP, trazendo o Paul George um ano depois da saída do Kevin Durant. Eles estavam montando um elenco para vencer, eles trouxeram inclusive o Carmelo Anthony, que não deu muito certo, nos três anos, nas três temporadas sem Kevin Durant, quatro vitórias somadas na pós-temporada, três eliminações na primeira rodada. E agora meio que na força, eles estão obrigados a fazer um rebuild, essa reconstrução passa obviamente pela saída de Russell Westbrook, o que nos leva ao assunto de hoje. no cenário atual, onde a grande parte dos free agents já decidiu em qual time vai jogar nessa próxima temporada, os melhores free agents todos já decidiram em quais times vão jogar, onde poderia se encaixar o Russell Westbrook. Vou listar aqui seis opções de time que saíram na mídia, que já colocariam Russell Westbrook em outra franquia nessa temporada, desde o início de 2019 e 2020. Minnesota Timberwolves. Para acontecer essa troca, ela teria que envolver o Andrew Wiggins, possivelmente mais algum role player dos Timberwolves, mais uma escolha futura, possivelmente, ou quem sabe o contrato do Jeff Teague, que está expirando e abriria cap space para a próxima temporada, para o KC. Nesse cenário, a gente teria Russell Westbrook com Carl Anthony Towns, dois All-Stars, mas o resto do time ficaria muito fraco, no máximo, ao mover, conseguiria brigar ali pelas últimas colocações para entrar nos playoffs na Conferência Oeste, e acredito que esse não seja o cenário que Russell Westbrook esteja procurando nesse momento. Portanto, eu vou descartar os Timberwolves como um possível destino de Russell Westbrook. O segundo time que saiu na mídia é o Orlando Magic, eles recém-renovaram com o Nikola Vucevic por quatro anos, também com o Terrence Ross, assinaram com o Alpharul Camino, e eles têm o Harry Gordon e o Evan Fournier. Ou seja, eles estão carentes na posição de point guard de armadura principal, o titular nessa última temporada foi o DJ Augustin, ele até foi bem nos playoffs, fez aquele game-winner contra o Toronto Raptors, mas dentre os 30 times da NBA, talvez ele seja aquele armador que está um pouco aquém, tecnicamente, dos demais. O reserva momentâneo é o Markel Fultz, que a gente não sabe o que ele vai se tornar, a gente não sabe se ele vai ser um All-Star, ou se ele não vai sequer entrar em uma quadra da NBA para o resto da vida dele, a gente não sabe, o cara é incógnita. Então, com essa falta de armador, o Westbrook se encaixaria perfeitamente no esquema do Orlando Magic. E como seria essa troca? Talvez um jovem jogador como o Jonathan Isaac, mais um veterano para bater os salários, como o Evan Fournier ou o Aaron Gordon, mais algumas futuras escolhas. Não sei se seria o suficiente para o KC aceitar, provavelmente não. O terceiro time é o Houston Rockets, vale dizer que os Rockets são um time que, quando vem uma mínima possibilidade que seja de conseguir uma superestrela, eles vão atrás, porque é assim que o seu General Manager, o Daryl Murray, ele pensa, ele quer juntar o maior número de estrelas possível para construir um time vencedor. É assim que ele acredita que um time vai ser campeão. Existem dois cenários, um no qual o Chris Paul estaria envolvido na troca e iria para o KC. Não seria uma troca simples, envolveria outros jogadores, mas acredito que o KC no modo Rebuild não teria interesse em Chris Paul, que tem um contrato tão alto quanto o Russell Westbrook, mas é ainda mais velho. O outro cenário é sem Chris Paul. Aí eu não consigo nem imaginar como fazer essa troca funcionar. Clint Capella, Eric Gordon, PJ Tucker, alguma escolha, não sei. Talvez envolver o Steven Adams indo para o Rockets, já que o Capella iria para o KC, quem sabe. Também não sei se seria atrativo para o Houston Rockets ter três armadores futuros Hall of Famers, no Harden, Chris Paul e Russell Westbrook, mas ao mesmo tempo perder praticamente o resto do time completo para poder ter esses três jogadores. Por essas e outras, eu acho que o Houston Rockets também, assim como o Minnesota Timberwolves, é um destino bem improvável. O quarto time, que segundo a mídia é o grande favorito para ficar com o Russell Westbrook, é o Miami Heat. É um time que eu acredito que ele gostaria de jogar, pois ele teria uma estrela para jogar junto, no caso o Jimmy Butler, que acabou de acertar a sua ida para o Miami Heat. Dá para imaginar algum pacote viável, centralizado no Gordon Dragic, no Justin Swizzlow, e de repente mais algum jogador tipo Kelly O'Leary, ou James Johnson, ou Dion Waiters, ou talvez uma pique, porque na verdade o Miami não tem muitas piques para oferecer, inclusive as piques de 2021 e 2023 do Miami Heat já são do Oklahoma City Thunder. O Pat Riley, pelo lado do Miami Heat, ele historicamente é muito bom em negociações, então ao meu ver, eu acho que eu vou ficar com a sua opinião da galera, talvez dentre esses seis times, eu ainda vou falar mais dois, talvez dentre os seis, o Miami Heat seja o principal candidato para ficar com o Russell Westbrook, caso ele esteja trocado, claro. Nesse cenário, para OKC, um time titular provável poderia ser Gordon Dragic, Shea Giggs Alexander, Justice Winslow, Danilo Gallinari e Steven Adams. Não é um time para causar estragos imediatamente, mas seria um bom jeito de começar essa reconstrução, esse rebuild, lembrando que eles já têm várias escolhas de Miami, várias escolhas do Los Angeles Clippers, que vieram na troca do Paul George, além das suas próprias escolhas. Outro time que falaram bastante é o Detroit Pistons, também nesse caso, o Russell Westbrook se juntaria a uma outra estrela, no caso, o Blake Griffin, além do Andrew Drummond, mas essa troca teria que ser centrada no Reggie Jackson, e o Reggie Jackson já jogou em OKC, inclusive junto com o Russell Westbrook, e ele não saiu com a melhor reputação do mundo de OKC, vamos dizer assim. Além do Reggie Jackson, teria que ter um salary dump, tipo um Langston Galloway, que tem um contrato alto, e talvez um jovem como o Luke Kennard, ainda assim eu acho que o OKC não aceitaria esse pacote. Por fim, o New York Knicks, que foi o time que mandou mais mal aí nessa off-season, no meio da temporada passada, eles tinham trocado por Zings, para abrir espaço na folha salarial, para assinar com até dois jogadores pelo máximo, não assinaram com nenhum, prometeram Kyrie e Kevin Durant, e viram os dois indo jogar no seu rival de cidade, no Brooklyn Nets. acabaram com Julius Randle, talvez agora como sua nova maior estrela, além de Bobby Portis, Alfred Payton, Wayne Ellington, Taj Gibson, Reggie Bullock, e alguns outros jogadores medianos. E como seria essa troca entre OKC e Knicks? Possivelmente centrada em torno do Dennis Smith Jr. eu acho que teria que incluir algum jogador jovem, como o Kevin Knox ou o Mitchell Robinson, e também, obviamente, algumas escolhas futuras no draft. Seria interessante ver um backcourt, uma dupla de armadores com o Russell Westbrook, e o recém-draftado RJ Barrett, além do Julius Randle. Em último, eu acho que os Knicks não ficariam nessa temporada. Eu acho não. Eu tenho certeza, para mim, o lantarão dessa temporada vai ser o Charlotte Hornets, anotem aí. Então é isso, nos pegou muito de surpresa, esta disponibilidade de Russell Westbrook, para a troca, na verdade, nos pegou de surpresa, a troca, a ida do Paul George para o Los Angeles Clippers, que culminou nessa história toda do Russell Westbrook. Vale lembrar também que não é uma troca fácil de orquestrar. O salário restante do Westbrook nesse contrato são 4 anos e 170 milhões, não é para qualquer time. Ao mesmo tempo, pode ser a chance de um time de um mercado pequeno conseguir, através de uma troca, uma estrela que, possivelmente, eles jamais conseguiriam na Free Agency. Minha última observação é que, dentro de eu fazer o roteiro e gravar, surgiram mais rumores. Eu vi rumores do Phoenix Suns, eu vi rumores do Chicago Bulls, e eu vi rumores no San Antonio Sports. Ou seja, ele pode parar em praticamente qualquer time da NBA. Isso que eu nem falei em trocas, que podem envolver 3 ou mais times, se eu fizesse isso, então, esse vídeo aqui ia ficar um vídeo de mais de meia hora. E vocês, o que acham? Vocês têm palpites? Para onde vocês acham que vai Russell Westbrook? Para onde vocês acham que deveria ir Russell Westbrook? Digam aí nos comentários. E obrigado por assistirem mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.